Assim ó E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente não fazer Assim ó E agora eu quero ver todo mundo Cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só pra vocês vai Barabarabara Assim ó Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo Barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente não fazer Assim ó E agora eu quero ver todo mundo Cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara 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 Só pra vocês vai Barabarabara 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 Assim ó Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Barabarabara Bire berê berê Barabarabara Bire berê 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 Barabarabara Bire berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Barabarabara Bire berê berê Barabarabara Bire berê 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 Barabarabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo para verê Assim, ó Bará, bará, bará